Eu sou o deputado federal Lúcio Moschini, estou aqui na cidade de Primavera de Rondônia, acompanhado do vereador Rogerinho, vereador Lucão, vereador Fábio, junto com o nosso prefeito Eduardo Gortoletti, entregando aqui mais um produto do nosso mandato, mais uma ação parlamentar a pedido desses vereadores. Receba aqui, prefeito, em nome de todos os munícipes aqui de Primavera, esse produto, esse equipamento, um caminhão, caçamba, traçado, trocado para o município de Primavera. Obrigado, deputado, obrigado pela parceria. Em nome dos vereadores, a gente agradece os recursos que V. Exª já colocou no município, são recursos para saúde, para custeio, R$ 350 mil para ambulância, pagou hoje, R$ 200 mil para custeio, pagou hoje, a Bobcat está aí trabalhando, o caminhão está aqui, tem mais R$ 900 mil para duas galerias, uma na linha 50, outra na linha 29, e a ambulância, enfim, deputado, muito obrigado pela parceria, o senhor fortaleceu a infraestrutura, a saúde, o desenvolvimento do município de Primavera de Rondônia. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Valeu, deputado. Beleza, calma.